A AD Jaraguá do Sul adquiriu um terreno com 1.915 metros quadrados para a construção do novo templo do Distrito Barra, situado na rua Padre Aloysio Boing 249. A AD Jaraguá do Sul Nas proximidades do supermercado Cooper e Droga Raia, seguindo alguns metros logo ao lado do Posto Mime, já avistamos o terreno. Somos imensamente gratos a Deus por essa grande conquista e a todos que estão e irão contribuir para este projeto. AD Jaraguá do Sul Chamados para servir